Eu tenho visto muito aluno de direito, faculdades de direito e até advogados que postam coisas na internet contra os direitos humanos. Gente inclusive que acha que direitos humanos favorece o bandido, muita gente desse tipo vota em Bolsonaro. Independente do voto, essas pessoas precisam perceber uma coisa, elas estão completamente no caminho do fracasso profissional. Sim, advogado que não defende direitos humanos não defende a própria profissão. Seja o advogado que vai para ser delegado, seja o advogado que vai para ser promotor, seja o advogado que vai para ser juiz ou seja o advogado que vai ser advogado. Foi contra os direitos humanos não está entendendo a sua própria profissão e o quanto ela depende dos direitos humanos. São os direitos humanos que garantem o exercício da advogacia. Um estado sem os direitos humanos, um estado onde a polícia pode fazer o que quiser, nem o promotor, nem o juiz, nem o advogado atuam. Se você tem um estado de direito, você tem um estado onde o estado não pode, pelo seu poder de polícia, tirar o cidadão de certas condições de humanidade, tenha ele cometido delito ou não. E é isto que garante a atividade do profissional do direito. O advogado defende quem? Quem cometeu o crime. E, portanto, quem vai para as barras dos tribunais sob a guarda dos direitos humanos, inclusive o direito de defesa. E o direito do advogado poder defender o criminoso sem ele, advogado, ficar incriminado. Se você não tem os direitos humanos, você mesmo, um advogado pode entrar numa prisão, e sem os direitos humanos para garantir a sua entrada, o estado pode usar do policial para incriminar você. Isso vale muito para o delegado. Isso vale muito para o promotor também, vale muito para o juiz. Quem protege os juízes e os promotores quando esses estão em atuação são os direitos humanos. Se você está como promotor e você condena uma milícia, e essa milícia tem polícia lá dentro, quem garante a sua integridade é o país que tem direitos humanos funcionando. Todo o aparato da OAB, por exemplo, tem que funcionar em consonância com os direitos humanos, não por bondade, mas também por corporativismo, para a proteção daqueles que fazem a defesa da população. Contra a própria população, quando ela se torna, a parte dela que se torna bandida, mas também contra, principalmente o estado e a polícia, quando eles resolvem ultrapassar a lei. Se você entender isso como advogado, como estudante do direito, você vai começar a ter sucesso. Você vai começar a entender como que os direitos humanos trabalham a seu favor. E aí você vai começar a ter êxito. Se você não entender isso, você vai ser um profissional do direito completamente fracassado e vai cada vez mais entrar em enrascada. mesmo que você tome a parte do direito mais punitiva, mesmo ela está calçada nos direitos humanos. Direitos humanos são para defender o cidadão contra abuso do estado. E é aí que entra o advogado. É aí que entra o promotor. É nesse espaço dos direitos humanos que o direito moderno com os profissionais do direito podem entrar. Se não, os profissionais do direito acabam sendo acusados de banditismo, se não tiver isso. Se não tiver essas garantias legais que os direitos humanos fazem parte. Quando você entender isso, você está apto a fazer o curso de direito e começar a ter êxito. Enquanto você não entender isso, meu amigo, você pode até passar no exame da UAB, mas você vai ser um eterno carregador de papel, de escritório. Você nunca vai ser um advogado, nunca vai ser um promotor, nunca vai ser um juiz, nunca vai ser um delegado. E se for, vai se meter em um monte de encrenca. Um monte de encrenca. Abra a sua cabeça, tenta raciocinar, sai desse neofascismo seu, porque senão você vai fracassar, meu amigo. Não é uma questão ideológica, é uma questão de saber exercer a profissão. Quem não protege direitos humanos, sendo da profissão do direito, não entendeu nada. Não entendeu nada. Vai ser um fracassado na vida. E tem muita gente assim em escola de direito. E que vai fracassar. Ou já é fracassado. É isso, gente.